Abre o paredão que a porrada é segura, meu irmão E aí, DJF de PL, velho financeiro Por que tu acha vontade de patocar? Minha caixinha começou a se balançar Cheia de maldade, brotei na base pré-treta Sei que tu tá na intenção de fuder a noite inteira Então bota, toca, bota, toca, bota Toca, bota, toca, bota, toca, bota Toca, bota, toca, bota, toca Cheia de maldade, brotei na base pré-treta Sei que tu tá na intenção de fuder a noite inteira Então bota, toca, bota, toca, bota Soca, bota, toca, bota, toca Abre o paredão que eu não fiz a safada Então vem jogar pra frente Vem copinha, saltozinha, vai mexendo com a minha pente Vem que ela quer, vem que ela quer, vem que ela quer Vem que ela quer, vem que ela quer, vem que ela quer Vem que ela quer, vem que ela quer Pente, 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 pente Empurra tudo na minha carente Pente, 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 pente Empurra tudo na minha carente Pente, pente, pente Empurra tudo na minha carente Pente, pente, pente Empurra tudo na minha carente Abre o paredão que a porrada é sinto E aí DJF de PL, velho feiticeiro Por que tu as montagens pra tocar minha caixinha começou a se balançar Cheia de maldade, brotei na base pré-treta Sei que tu tá na intenção de fuder a noite inteira Então bota, soca, 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 bota, soca Cheia de maldade, brotei na base pré-treta Sei que tu tá na intenção de fuder a noite inteira Então bota, soca, bota, soca, bota, soca, bota, soca Aquele pico na vinha safada, então vem jogar pra frente Vem novinha, só sozinha, vai mexendo pra minha mente Vem que ela quer, vem que ela quer, vem que ela quer, vem que ela quer Vem que ela quer, vem que ela quer, vem que ela quer Pente, 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 pente e for a Dudra minha cálente Pente, pente, pente e for a Dudra minha cálente Pede, 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 pede E pôr tudo na vida canente